Música Cinco mulheres foram presas, acusadas de aplicar golpes em contratos de empréstimos. Os idosos eram as principais vítimas dessa quadrilha que vinha atuando em São Gonçalo. Michele Maia, na tela do Cidade. O escritório de fachada ficava em um centro empresarial em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Policiais civis foram até o local para cumprir mandados de busca e apreensão, mas se depararam com cinco mulheres que aplicavam golpe naquele momento e quatro idosos que já estavam prontos para assinar um contrato de empréstimo e por pouco não se tornaram vítimas da quadrilha. Elas foram presas em flagrante por estelionato e associação criminosa. Segundo as investigações, o escritório de fachada dizia resolver pendências bancárias que nunca existiram. Por meio de um aplicativo, os estelionatários descobriam pessoas que já solicitaram empréstimo em algum momento da vida. Os escolhidos eram quase sempre pessoas com baixo grau de escolaridade e idosos. De forma padronizada, eles usavam até uma espécie de cartilha com orientações sobre o que falar e argumentos para convencer a vítima a ir até o escritório da empresa. O argumento usado era atrativo e oferecia duas possibilidades de investimento ao suposto cliente por meio do benefício. O primeiro é aumentar o salário em R$ 80,00 mensais ou resgatar o valor de aproximadamente R$ 800,00 de forma imediata. A justificativa apresentada era movimentar a economia do país. No final, o lembrete mais importante. Eles dizem que nada é feito pelo telefone para que não ocorra nenhum tipo de fraude. Pouco tempo depois, o dinheiro caía na conta da vítima, que procurava a empresa novamente. Preparavam toda a documentação relativa ao empréstimo. A vítima não sabia que contraía um novo empréstimo e contraía, percebe? Um dia, dois dias depois, quando a vítima tinha conhecimento da existência do dinheiro na conta, entrava em contato com a empresa. E a empresa dizia, olha, não, não, isso não é empréstimo, não, isso foi um equívoco. Fala o seguinte, transfira esse dinheiro para a empresa, percebe? E a vítima transferiu o dinheiro. E ficando com o valor das prestações, que normalmente de 84 vezes. Contadores, celulares e documentos foram apreendidos no escritório. E um quadro com os valores arrecadados mostram que o grupo tinha metas bem altas. Só esse mês já haviam sido arrecadados mais de 400 mil reais. Esses valores são metas mensais, né? Que, inclusive, o quadro que a gente tem mostra que a meta foi batida, né? E isso foi comemorado lá pelo grupo. E a meta ficou em mais de 422 mil reais nesse último mês. Então, são valores bastante expressivos. São obtidos aí as custas de benefícios de pessoas extremamente necessitadas. Outras pessoas também são investigadas por fazer parte do mesmo grupo criminoso. O delegado orienta ainda que pessoas que foram vítimas dos estelionatários façam a denúncia. Você que foi vítima desse golpe, é importante essa situação. A gente sabe que tem bastantes pessoas que foram vitimadas aí com esse tipo de golpe. Pode procurar, se foi em São Gonçalo, você pode procurar a delegacia aqui de São Gonçalo, 722DP. Que a gente tem inquéritos aqui abertos contra esse grupo. E, seguramente, a quantidade de vítimas, ela é bastante salutar no sentido de trazer mais prejuízo jurídico para esse grupo. Música Música